Parentes, amigos e fãs se despediram do ator e diretor Milton Gonçalves em uma cerimônia realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O artista que morreu em casa nesta segunda-feira deixou um legado de amor à dramaturgia. Na despedida, o manto do time junto ao ilustre flamenguista e a bandeira da Acadêmicos de Santa Cruz, que tornou o ator sua maior estrela no Carnaval deste ano. Já a mangueira, Escola do Coração, fez o samba ecoar. Nos momentos mais difíceis, nas gravações mais complexas, nas situações mais adversas, ele sempre vinha com uma bebedinha, um sanduíche, uma piada, um suporte. Com mais de 60 anos de carreira, o ator integrou o elenco de dezenas de peças de teatro, novelas, minisséries, programas de TV. E também atuou em mais de 70 filmes. O último foi Pixinguinha, um homem carinhoso, lançado no ano passado. Nas telas e sobre os palcos, Milton Gonçalves se consagrou como um dos maiores atores brasileiros. E fez mais que isso. Durante toda a vida, lutou pelo reconhecimento do trabalho dos artistas negros. Meu pai foi um guerreiro. Lá atrás, não existia salário astronômico para ator. Lá atrás, na década de 60, um neguinho de 33 anos, era muito difícil de abrir as portas. E ele abriu... Vítima de complicações de um acidente vascular cerebral aos 88 anos, era uma referência para várias gerações. Humilto é o grande referencial, independente de etnia, mas de profissional exemplar. Lázaro Ramos se emocionou ao falar sobre as memórias do ídolo na infância. Era quem eu queria ser. Após o velório, o corpo seguiu para a cerimônia de cremação Restrita Família.